Se o seu vaso de cimento e toalha tiver ficado mole, depois de seco, olha o que você faz. Uma massa também com cimento e água bem ralinha e com um pincel você vai passando. Se você não quiser mergulhar o vaso nessa massa, você vem com um pincel e pronto. É bem simples também. E depois você deixa secar mais 12, 24 horas aí, você vai estar com o seu vaso bem durinho. Isso aqui você faz por dentro e por fora. Falei que simples. Você vai ter o seu vaso bem nozinho. Falei que simples. Vamos lá.